Saia Dessa vida de migalhas Desses homens que te tratam Como um vento que passou Caia Na realidade fada Olha bem na minha cara Que confessa que gostou Do meu papo bom Do meu jeito são Do meu sarro, do meu som Dos meus toques pra você mudar Mulher sem razão Ouve o teu homem Ouve o teu coração Ao cair da tarde Ouve aquela canção Que não toca no rádio Para De fingir que não repara Nas verdades que eu te falo Dê um pouco de atenção Parta Pegue um avião Reparta Sonhar só não dá em nada É uma festa na prisão Nosso tempo é bom E nem temos de montão Deixa eu te levar então Pra onde eu sei que a gente vai brilhar Mulher sem razão Mulher sem razão Ouve o teu homem Ouve o teu coração Ouve o teu coração Ouve o teu coração Ouve o teu coração Aquela canção Que não toca no rádio Ouve o teu coração Ouve o teu coração Ouve o teu coração A CIDADE NO BRASIL